A Sony publicou no Twitter uma imagem do início das gravações do filme do Gran Turismo Porém, um usuário lá do Twitter já identificou um erro grave nessa imagem Na claquete, o logo do Gran Turismo está errado Só pra você ter uma ideia, do lado esquerdo está a imagem que eles publicaram E do lado direito está o logo como ele é Sendo que a parte ali que forma praticamente a letra G, ela é toda azul E na imagem que eles publicaram, existe uma parte vermelha E eu acredito piamente que é um erro do cara que montou o adesivo Que colou ele na claquete e passou batido por todo mundo E vai ficar desse jeito Uma coisa interessante de ver na imagem é que ao fundo você já vê um Nissan GT-R de competição Lembrando que a história de Gran Turismo é inspirada na história de Jean-Marc Doborot Que é um piloto que começou a jogar no simulador e ganhou o prêmio do Gran Turismo Award em 2011 E depois se tornou um piloto profissional da Nissan Então assim como no filme você vai ver o personagem correndo pela Nissan A data de estreia provisória do filme é em agosto de 2023 E não significa que por essa gafo o filme vai ser ruim Mas a gente já vê que o filme já começou com o pé esquerdo Espero que pelo menos do resto da produção não haja mais confusões aí Para mais vídeos e notícias dê um like, se inscreva no canal Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho